A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Coluna Rema, mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando todos os vídeos aqui do canal, as lives, os podcasts. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Antes de eu continuar, peço perdão. Pode ser que em alguns momentos do vídeo apareçam muitos ruídos, porque está tendo uma obra aqui perto de casa, tá bom? Então está todo vapor lá e pode ser que atrapalhe um pouco. Mas eu creio que Deus vai falar grandemente conosco neste vídeo, nesta noite, amém? Curta o vídeo, compartilha, espalhe essa mensagem e que ela possa alcançar muitas vidas em nome de Jesus, amém? O tema de hoje, então, é ao que vencer. Ao que vencer. Esse é o tema de hoje. A gente pode ficar se preocupando ou se perguntando, nossa, por que que eu vou fazer certas coisas para Deus? Para que que eu vou ler a palavra? Para que que eu vou orar? Para que que eu vou ter atitudes conforme Jesus tinha, que está na palavra? Para que que eu vou amar o próximo? Para que que eu vou cumprir alguns ensinamentos? Para que que eu vou estar na casa de Deus? Por que que eu vou me doar tanto neste ministério? Por que que eu vou me doar tanto nesta obra? Por que que eu vou limpar a igreja? Enfim, tudo isso. Pode vir muito esses questionamentos em nossas cabeças. Isso é normal. Isso é normal. Por isso hoje eu quero te encher de fé para que você possa permanecer fazendo essas obras. Permanecer cumprindo com essas coisas que Deus tem colocado no seu coração. Eu quero hoje te encorajar a mesmo quando, muitas vezes, o inimigo lançar dúvidas. Olha, por que que você vai fazer isso? Por que que você vai ir para esse ensaio? Por que que você vai ajudar na limpeza? Por que que você vai tratar bem o próximo? Por que que você vai ter o seu momento de devocional, de busca com Deus? Por que? Eu quero hoje que você saia desse vídeo cheio de fé e quando vem esses pensamentos, você traga a memória, é isso que eu quero trazer hoje e se alegre e persevere e permaneça fazendo essas coisas. Queridos, Deus observa tudo que nós fazemos. Jesus está observando tudo que nós fazemos. Se nós fomos lá em Apocalipse capítulo 3, ali, durante as cartas para as igrejas, Jesus sempre inicia falando, conheço as tuas obras. Então o Senhor, ele está observando a tudo aquilo que nós fazemos. A nossa salvação, ela é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. E isso é uma verdade bíblica. Nós só podemos ser salvos em Jesus por conta da graça, do sacrifício de Jesus. Mas não é porque a gente foi e é salvo, exclusivamente pela graça, que as obras não importem para o próprio Senhor. As obras, elas vão entrar num outro aspecto que eu quero trazer aqui hoje. E o Senhor está observando as nossas obras. Por isso eu quero ler lá em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 10. Eu quero ler. Tá bom? Três, eu quero trazer aqui hoje sobre o Bema de Cristo. O que é Bema, Lucas? Bema é uma palavra grega e significa tribunal. Então eu quero falar do tribunal de Cristo. Mas esse tribunal que eu quero falar não é o do julgamento. Ele não vai ser um tribunal para falar se você foi salvo ou eu fui salvo ou não. Este é um tribunal para apenas aqueles que forem salvos. E o que vai ter neste tribunal? Jesus vai nos recompensar com os galardões. Então durante a palavra a gente vê muito esse termo galardão, 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 galardão. Que significa salário, que significa recompensa. E neste momento aqui, quando nós já estivermos com Jesus, nós passaremos por esse Bema. Jesus vai nos recompensar de acordo com aquilo que cada um fez. É por isso que eu quero te motivar a permanecer fazendo aquilo que Deus está pedindo para você fazer. É por isso que eu quero te incentivar a manter as suas atitudes segundo a palavra de Deus. É por isso que eu quero te incentivar a manter e a guardar os mandamentos de Deus. Porque lá no céu, quando formos estar lá com Jesus, nós receberemos recompensa por isso. O Senhor está observando as nossas dificuldades aqui em terra. Muitas vezes as nossas aflições aqui em terra. Jesus está de olho em tudo aquilo que você está passando. Às vezes você pode estar se perguntando, eu estou passando por tantas lutas, eu estou passando por tantas dificuldades. E parece que ninguém, parece que Deus não está olhando. Deus está olhando. E Ele trará recompensas. Ele traz recompensas terrenas sim. Mas hoje eu quero falar dos galardões que nós receberemos lá na eternidade. Que, queridos, a Bíblia não descreve o que será. Mas eu creio que será algo grandioso que receberemos da parte de Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. O Bema de Cristo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Todos vão passar. Bema aqui, queridos. Era um termo grego. Depois das Olimpíadas, era um tribunal mesmo grego. E depois de provas de Olimpíadas, de corrida, os vencedores iam para o Bema. Iam para aquele tribunal para terem a sua corrida observada e analisada. Porque aqueles que cometeram, digamos que, algumas trapaças, não receberiam alguma recompensa. Mas aqueles que fizeram a prova, fidedigna, receberiam recompensas ali. Mas eram só para os vencedores. Chegou naquele momento ali, ele já era um vencedor. Ele só ia receber um julgamento diante daquilo que ele fez. Mas ele não perderia a vitória dele. Por isso essa comparação aqui, que o apóstolo Paulo trouxe. Vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 3. E o apóstolo Paulo fala mais um pouco de como vai ser este Bema. O que vai acontecer ali. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 em diante. 12 em diante, perdão. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Aqui o apóstolo Paulo explica claramente. Ele dá até aqui alguns tipos de obras. Então ele usa como figura ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E ele diz que essas obras serão provadas pelo fogo. E o fogo aqui é Jesus. Então se a gente pegar o fogo e colocar em ouro, prata e pedras preciosas, não vão se perder. Não vão se perder esses materiais. São materiais de douradouro. São materiais que suportam o fogo. Tá? Agora, se as obras forem de madeira, feno e palha, esses materiais pegam fogo. Esses materiais se vão. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui então? Então tem algumas obras que são ouro, prata e pedras preciosas. Tem obras que são madeira, feno e palha. E ele diz que o fogo irá provar. Ou seja, Jesus irá provar essas obras. E se a obra de alguém, que alguém edificou, permanecer, esse receberá galardão. Ou seja, se eu chegar lá perante a Cristo no Bemar e tiver obras de ouro, prata ou pedras preciosas, vai permanecer e eu vou receber galardão de Cristo. Agora, se eu tiver obras de madeira, palha e feno, vão se queimar. Contudo, eu vou continuar sendo salvo. Porque eu já estou lá. Uma vez que eu estou lá, queridos, queridos, isso aqui é muito importante. Muitas dúvidas aparecem referente a esse assunto. Quando nós estivermos no Bemar, todos nós já estaremos salvos. Não vai ter como chegar lá e Jesus olhar e falar, não, esse aqui não era para ter subido. Desce de volta. Não, não existe isso. Ali é só para a gente receber as recompensas de acordo com a obra que a gente fez. Então, por mais que, vamos supor, vamos supor não, vai ter pessoas que não vão ter nenhuma obra que vai ficar. Todas vão queimar. Mas essa pessoa continuará salva. Ela só não vai ter galardão para receber. Ela só não vai ter o pacote completo, digamos assim. estar na eternidade e ainda receber aquela recompensa, aquele galardão. Lucas, quem são as pessoas que possam ser que não receba, que não tenha uma obra que fique? Queridos, com certeza, por exemplo, o ladrão lá na cruz. Que Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo, porque você verdadeiramente se arrependeu. Mas não deu tempo de ele fazer nenhuma obra. Ele já morreu em seguida. Então, por exemplo, pessoas como esse ladrão na cruz, que tem muitas que eu creio que são salvas no fim da reta mesmo, antes do último suspiro, não tiveram tempo de ter obras. Mas nós, que estamos aqui, estamos buscando fazer a vontade de Deus, estamos buscando ter atitudes perante a palavra de Deus, nós teremos galardões para receber. E é esse incentivo que eu quero te dar. É esse incentivo. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo as coisas e que não vão ter retorno, e que Deus não está vendo, e que Jesus não está me vendo. Arranca isso do seu coração. O Senhor está te vendo. Muitas vezes ele nos recompensa aqui em terra, mas há uma recompensa maior. Há um galardão maior que virá dos céus. Há um galardão maior que virá perante esse momento que acabamos de ler. Lucas, você crê que vai acontecer isso? Depois que a gente for arrebatado, Jesus vai nos recompensar? Querido, eu creio na palavra de Deus genuína. E se está escrito na palavra de Deus genuína, eu creio. E isso me motiva. Me motiva a batalhar para viver aquilo que Deus quer que eu viva. Me motiva para eu ter atitude segundo a vontade de Deus. Me motiva para eu me esforçar trabalhando para a obra de Deus. Porque eu creio que o Senhor está vendo tudo isso e que nós receberemos galardões vindo da parte dele. E isso tudo, queridos, é para o que vencer. Então, não perca a sua motivação. Não perca a sua salvação. Participe desse momento. E tenha obras de ouro, de prata e de pedras preciosas para serem provadas por Jesus. E Ele olhar para você e falar muito obrigado. Você fez a minha obra com êxito. Aqui está o seu galadão. Olha que momento mágico. Que momento que nos espera. Que momento que nos motiva. É estar perante a Jesus. Receber um elogio desse dele. Um agradecimento desse dele. E receber esse presente. Receber esse galadão. Então, permaneça, meu querido. Não desanime. Não deixe Satanás lançar certas dúvidas em você. Porque o Senhor está observando. Ele conhece as nossas obras. E Ele vai prová-las. Depois, com fogo. E receberemos os galadões da parte de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor está nos observando a todo momento. Nós te agradecemos, Pai. Porque, sem merecer, o Senhor, além de nos dar a salvação, nos dá a oportunidade de passarmos a eternidade contigo, o Senhor ainda vai nos recompensar se vencermos. O Senhor ainda vai nos recompensar com galadões. Pai, isso por ser algo que ainda não aconteceu. É algo que vai acontecer ainda. Parece só os ouvidos de muito como algo que não existe, como algo que será impossível. mas eu creio que é uma verdade. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor confirme no coração de cada um que está assistindo. Incentive a cada um a guardar a fé. A falar como o apóstolo Paulo disse, que Ele combateu o bom combate, que Ele fez a caminhada e que Ele guardou a fé em ti. crendo que o Senhor iria e vai recompensá-lo por isso. E que nós possamos, Pai, permanecer com os nossos corações rendidos a ti, fazendo a tua obra e aquilo que o Senhor pediu a nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, Deus abençoe. Permaneça firme. que depois desta era que passar, deste mundo passar, depois que nós fomos arrebatados e encontramos com Cristo lá nas nuvens, nós seremos recompensados. Receberemos galardões no Bemar. No Bemar de Cristo. Creia nessa verdade. Por mais estranha que pareça, creia nessa verdade. E o Senhor vai te recompensar por todo o esforço que você está tendo. Se esse esforço vem da vontade dele e da parte dele, ele vai te recompensar. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém. 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 Amém.